Música Eita! Coisa gostosa! Arrumada, estou arrumada, achei uma bonita agora, que achou que eu peguei. Olha, ela já sabe, atirei ela não sei quantas mil vezes daí, olha, encostando nela ela já sabe, olha, reclama. Vai ser de uma menina. Que é boa no meio, e tu ainda está ajudando ainda, foi tu que botou o pano ali, foi? Foi. Olha, Márcio ficou com dó, já atirei as 500 vezes, Márcio ficou com dó, botou até um paninho ali para ela botar o ovo. Olha, rapaz, brincadeira o negócio. Tirou as coisas... Não de comprou contra mim, é? E pega as coisas... E ela afasta as coisas tudo, olha. Ela afasta ali para o lugar. Está se sentindo a menina. Eu aguento com isso, eu aguento. Sem murmurar, hein? Pessoal, vim aqui mostrar para vocês que está nascendo um marrequinho, gente. Olha só, olha o tamanho do ovo que já estourou. Mulé do céu! Olha, gente. Já nasceu um. Deixa eu ver. Saiu outro, acabou de sair o outro. Olha só. Eita. Ai, vou tirar ela para ver, estou curiosa. Espera aí, gente. Ainda está molhadinho. Oh, acho que esse aqui está com cara de que está bicado, não. Parece que só vai sair dois, mas está bom, né? Eita, amor, fia. Eita, eita. Vai, vai. Oh, meu Deus. Ai, que delícia. Olha, gente. Marrequinho. Os primeiros marrequinhos. Oh. Os primeiros gancinhos nascendo aqui na roça. Não sente? Olha que delícia. Que benção, gente. Que benção. Estou feliz. Pessoal, hoje é dia de colheita na minha horta. Pronto, ó. Meu pé de quiabo já começou a produzir. Se eu não colher, vai começar a perder. Vou virar aqui e vou mostrar para vocês que está cheio de quiabinho por aqui. Tem quiabinho novo, tem quiabinho já no ponto, tem quiabinho já até passando o ponto. Aí tem as couve ali também, que já está bonitona. Eu vou colher aqui um tanto para me fazer uma salada. E vou colher para jogar para as galinhas também, né? Que é o intuito de plantar essas couve para alimentar nossas galinhas com verdinho, né? Meu pé de tomate está show de bola. Está tudo lindo, está produzindo. Vou virar aqui e vou mostrar tudo para vocês. Olha, gente. Os tomates aí já vindo, ó. Cheio de florzinha. Ai, que belezinha. Mostrei para vocês esses dias que eu estava amarrando eles aqui porque eles estavam começando a produzir, ó. Olha, o cachinho de tomate já verdinho aqui, ó. Que cacho lindo. Olha aí. Olha, saindo mais aqui. Tem umas duas ou três qualidades de tomate aqui. Aí já naquele dia que eu estava amarrando, já plantei, ó. Mais esse pezinho aqui, ó. Que já está dando tomatinho. E esse aqui, ó. Que já está dando tomatinho também. Sempre, sempre eu estou espalhando semente aqui. Aí quando está no ponto eu mudo. Um pé de... Esse aqui é um pé de pepino que eu plantei aqui, ó. Estava nem botando muita fé porque eu plantei muito pepino aqui e não deu. Aí já está com o pepino ali, ó. Vamos ver se vai segurar, né. Aqui. Estou torcendo que ele segure, mas está cheio de flor. E está enramando aqui, ó. Estou deixando bem à vontade. Olha os quiabos, pessoal, ó. Olha, quanto quiabinho novo. E quiabinho para colher. Vamos lá colher esses quiabos aí agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá a ver. Vamos lá. Vamos lá. Olha pessoal, o que eu estou fazendo? Tirando essas folhinhas, as primeiras folhinhas, ó. Aí já dou para os bichos, né? Já dou para os perus. E isso aqui é bom que faz a couve desenvolver. Fazendo isso está dando certo, né? Sempre tira as folhinhas de baixo. Elas vêm bem pequenininhas, né? Está desenvolvendo. Esse aqui é o plantio novo, né? Eu sempre estou aqui tirando essas folhinhas de baixo. As folhinhas novas. Está até embolado aqui. Esse aqui está precisando limpar. Mas deu doença, ó. Dá bastante folha quando você sai assim para colher essas folhinhas novas. Olha o tanto que eu já estou aqui na mão. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o tantão que eu já estou aqui, ó. Aí esses aqui eu já picoto todinho e dou para os piruzinhos. Os piruzinhos amam demais. Vou mostrar para vocês como é que eles estão. Teve algumas aqui que eu já tirei, né? Aproveita tudo, graças a Deus. A gente aproveita tudo. Olha aí. Eu vou colocar aqui na minha cestinha. Isso aqui é dos piruzinhos. Vamos lá, que eu vou colher agora uns para mim. Olha que lindeza que está esse pé de machiste, pessoal. Plantei uns três. Uns três muda aí. Só sobrou esse. Tem muita formiga aqui. Eu estou acabando devagarzinho com a formiga. Olha aqui como é que está. Isso aqui eu botei aqui para... Vou tirar, depois eu coloco. Olha, gente. Olha, pessoal, como é que está, ó. A escova. Olha. Está bonita, ó. É uma leirona de couve, né? Com as folhas bem bonitas já. Aí que eu estou fazendo, tirando também as de baixo. E aí elas estão vindo maiorzinhas, né? Olha. As folhinhas menor. Tem uns com as folhas bem bonitas. Olha, rapidinho. Sem encher a mão de couve. Olha que lindeza. Esse aqui eu vou tirar umas folhas para mim. Não tem jeito, né? Sempre dá uma largatinha, alguma coisa. Olha só. Isso aqui nem vou tirar hoje. Não, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí Eu vou tirar mais. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mas está indo Devagarzinho Vou já Renovar Fazer novas mudas para renovar É bom ter Eu uso pouco pimentão na comida Não sei vocês Mas eu uso bem pouco E é bom ter Na horta eu não preciso nem comprar Quando eu tenho aqui eu não preciso nem comprar Coentinho está aqui também Eu tenho coentinho aqui na horta Não estou comprando Também, olha que maravilha Vamos que vamos E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Piquei bastante, ó. Couve. Agora vou lá levar pros peruzinhos. E pras galinhas também, né? Pessoal, aqui tá nessas galinhas. Essas aqui nem gostam, né? Olha lá. Olha lá. E aí 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 Essa turminha aqui é que gosta, viu? Deixa eu passar Não quero jogar no chão, não. Quero jogar lá. Se bem que ele esgarra, isso é tudo correndo, né? Faz um malabarismo aqui, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por isso que o gás sai correndo. Eles brigam por causa de um pedaço, sendo que tem um bocado lá, ó. E aí E aí E aí E aí Tem pra todo mundo. Devoram rapidinho, gente. E os peruzinhos são bem vorazes, viu? Então, meu povo. Vou encerrar esse vídeo por aqui, ó. E aqui das couve, né? Pra os peruzinhos. E pra todo mundo, na verdade. Bom demais ver a criação assim, né? Crescendo saudável. É isso aí. Deixa o joinha pra fortalecer o canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meu povo.